Se liga mano, hoje no canal Mania de TV, a gente traz aí pra vocês dois novos vídeos. Um sobre um aspirador robô muito top e outro de uma lava louças que você vai se amarrar. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar! O que você está esperando? 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 O que você está esperando?